O Grêmio já deixou claro que deseja contratar o lateral direito orejoela em definitivo junto ao Cruzeiro. No entanto, pagar os 3,5 milhões de euros, 23,5 milhões de reais na cotação atual, por 50% dos direitos econômicos, esta opção de compra foi estipulada no momento do empréstimo, é algo que parece fora de cogitação. Por isso, o tricolor tenta colocar jogadores no negócio. Conforme informação do jornalista Daniel Oliveira, a direção gaúcha irá oferecer 12 milhões de reais, a serem pagos em 4 parcelas, mais 2 nomes, o Meia Tassiano, que recentemente esteve próximo de uma transferência ao Santos, Mas que voltou a ser utilizado pelo técnico Renato Portaluppi por conta do insucesso da transação, e o centroavante da Silva, que disputou o último campeonato gaúcho pelo Caxias e obteve certo destaque. O primeiro dificilmente terá espaço em Porto Alegre a partir da temporada de 2021, uma vez que não cai muito no gosto da torcida. Já o segundo, mesmo com apenas 21 anos, pelo jeito não possui grande apreço por parte tanto da comissão técnica quanto da cúpula diretiva azul.